Relaxa, ela se encosta na minha pica e fica, e fica O Tzinho tá galo, dá um louco pra comer as cadela Então desce sua piranha Vai, 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 vai de fogo Vai, 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 vai de fogo Vai, 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 vai de fogo É a hora que elas gostam, é a hora que elas gostam Vai, 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 vai de fogo Vai, 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 vai de fogo Vai, 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 vai de fogo Tem que o Tzinho te quer pra tu, ele se levanta Vai sentar no pau piranha, vai quicar no pau piranha Rebola no pau piranha, rebola no pau Vai sentar no pau piranha, vai quicar no pau piranha Rebola no pau piranha, rebola no pau Posta na minha pica e fica, e fica 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 O Tzinho tá galo, dá um louco pra comer as cadela Então desce sua piranha Vai, 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 vai de fogo Vai, 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 vai de fogo É a hora que elas gostam, é a hora que elas gostam Vai, 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 vai de fogo Vai, 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 vai de fogo Vai, 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 vai de fogo Tem que o Tzinho te quer pra tu, ele se levanta Vai sentar no pau piranha, vai quicar no pau piranha Rebola no pau piranha, rebola no pau Posta na minha pica e fica, e fica Posta na minha pica e fica, e fica Ah 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 Ah